Saca só! Saca só! Olha aqui! Saca só! Saca só! Saca só! Olha aqui! Caralho! Presta atenção! Presta atenção, cara! Nem vou tirar daqui, velho! Oi, meus amigos! Tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer, normalmente, estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui do meu canhãozinho de mão aqui, ó! Show de bola! Elite 2 Airbowl! Vamos lá, pessoal! Aqui, ó! Elite 2 Airbowl! Arma desenvolvida para atirar flechas! Especialmente flechas! Setas de pesca e setas de caça! Precisão! 15 metros você acerta um limão! Em 25 metros você acerta uma laranja! Mais distante que isso, não sei se eu recomendo, porque eu nunca atirei mais do que isso! Força! Está aqui, ó! Capacete! Feito para queda, feito para tudo! Capacete! É claro que ele está vencido, mas atravessa um capacete a 10 metros! Se não tivesse a escola lá do saco de estopa, com certeza a flecha continuaria indo, seguindo o seu trajeto! A vantagem do nosso canhãozinho de mão aqui foi feita exclusivamente para atirar flechas desenvolvidas e projetadas por você mesmo! Custo? 10 reais! Uma flecha dessa tem a grande vantagem de ser praticamente indestrutível! Consigo furar chapas de 2 milímetros a 3 milímetros a 10 metros, 15 metros tranquilo com essa flecha! Quase que indestrutível! Mesmo assim, ela vai quebrar se pegar um objeto muito duro! Se ela não conseguir furar, ela vai quebrar! Mas se ela quebrar, geralmente ela quebra aqui! Tá bom? Já fiz um outro vídeo a respeito de flechas! Se você quiser assistir, pode ir lá e ver esse vídeo de como fazer essas flechas! Precisão! Um limão a 15 metros e fura capacete a 10 metros tranquilamente! Vamos falar aqui do chumbo! Ela é uma arma de cano liso desenvolvida para atirar flechas! Tem a vantagem de você poder atirar chumbos! Tem a vantagem de você atirar setas de estilingue de pesca! Tem a vantagem de você atirar outros tipos de flecha! E o agrupamento? O agrupamento em 25 metros com chumbos é mais ou menos isso aqui, 12 centímetros! É mais ou menos isso aqui! Não tem como você ter uma precisão maior que um cano liso! Em 10 metros ele vai fechar mais ou menos um punho! 10, 15 metros vai fechar um punho assim! Mas ela foi feita para atirar flecha! Se você quer atirar apenas chumbo, recomendo o cano raiado! Cano raiado não dá para atirar flecha! Eu vou explicar o porquê! Primeiro, você pode danificar o seu raiamento! Segundo, quando você coloca num cano raiado, ele dá torção na flecha! A flecha faz aquela rotação e não dá certo! Geralmente não agrupa! Geralmente a flecha bate meio desgueio! É incrível quando não dá certo! Pelo menos nessa maneira que eu tenho utilizado ultimamente! Ou desde que eu comecei a pesquisar isso! Cano liso dá muita precisão para flechas! Mas cano raiado não dá! E eu já testei de 6,35m! Por que eu testei de 6,35m? Porque isso aqui é de 6mm! Isso aqui é de 6mm! Não dá certo! Não acerta! Você ter uma arma para você não acertar, não adianta! Num arco! Por exemplo, um arco! As penas da flecha são feitas para dar rotação na flecha! As penas! Se você colocar numa arma de arco-me e der rotação, não fica! Porque as penas que dão equilíbrio na flecha! Numa balestra, as penas são retinhas! Então a flecha sai retinha! Não dá rotação! Aí as penas só servem para dar o equilíbrio! Na Airbowl, não! Na Airbowl, sem a pena! Se você der rotação na flecha, você não acerta! Geralmente não acerta! Pelo menos é o que eu tenho visto! Pelo menos é o que eu testei! Então não dá certo em cano raiado! Ah, mas tem umas .50 nos Estados Unidos que atira com pena e tudo! Então vai nos Estados Unidos e compra uma que atira a flecha lá! E paga, sei lá, 10 mil, 15 mil, não sei o valor! Ah, mas eu quero atirar com uma arma, uma Airbowl que atira 60, 80, 100 metros! Meu amigo, uma Pioneer, ela custa hoje mais de 1.000 dólares nos Estados Unidos! Para você importar uma arma dessa, vai ficar em torno de uns 10 mil reais no mínimo! Sendo que a Pioneer só usa flechas feitas para ela! Só usa flechas feitas para ela! Que custa na média de 100 a 150 reais cada flecha! Você faz mais de 10 aqui, ó! Dessa daqui! Então assim, quero precisar uma 60, 80, 100, não sei! Vai lá e compra uma americana, compra uma importada e pague o preço! Ou se não, compra uma Crossbowl também aqui no Brasil e paga 7, 8, 9 mil reais aqui no Brasil! Uma Crossbowl, uma balestra composta! Tá? Vai lá e compra! Não precisa ficar, desculpa assim, tá? Me incomodando aqui, não precisa ficar me incomodando! Falando que quer atirar a 50, 60 metros, não foi feito para isso! Ela foi feita para ser compacta! Você entrar no mato, rapidinho atirar, pescar, foi feito para pescar! Foi feito para você desmontar aqui, ó! Foi feito para você desmontar, colocar dentro de uma bolsa! Foi feito para usar a Red Dot! Ela foi feita para ser acessível, prática e fácil para ser usada para o mercado brasileiro! Para você caçar, para você pescar com flechas! Vantagem, pode atirar chumbo! Vai ter a mesma precisão? Não! Não vai ter a mesma precisão porque não foi feita para atirar chumbo! Não tem carro no raiado! Ah, mas Clécio, você falou que dá para atirar! Eu falei, 10, 15 metros? Tranquilo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! 25 metros! O agrupamento abre, não tem raiamento para dar rotação na esfera ou mesmo no chumbo! Agora, questionar se ela tem força! Questionar se ela tem precisão! Ô, meu amigo, questiona não! Acerta a limão aqui a 15 metros! Laranja a 25! Travessa capacete! Custa de 10% a 20% de uma importada! Então é isso! Foi feito para o mercado brasileiro! Baixo custo, baixa manutenção! Um cilindro desse rende 10 tiros! 10 tiros! De quanto, Cleberson, que dá 10 tiros? Na flecha de 20 gramas! Se você atirar ela no segundo estágio, dá 136 joules! Dá 380 a 390 FPS! E no chumbo? Mais aí de 120 joules aí! Com chumbos de 100 grains! Que dá mais ou menos 750 FPS! É isso, meu amigo! É isso aí que vai dar! Cleberson, posso colocar uma válvula reguladora? Pode! Pode colocar uma válvula reguladora! Mas e aí? Aí vai cair para 320 FPS! Na flecha de 20 gramas! É muita força! A vantagem da válvula reguladora! Que vai te render mais tiros! Com mais baixa potência! Mas vai ficar em velocidades mais constantes, meu amigo! Então você pode dar lá! Você vai pescar! Você consegue dar 30 tiros! A vantagem é essa! Mas vai ter mais força, Cleberson! Não! Essa aqui que dá mais força! Tá bom? A precisão é a mesma? É a mesma! A precisão é a mesma! Pelo amor de Deus! Se o cano é o mesmo! Eu acho que eu falei tudo! Será que eu falei tudo? Se eu não falei tudo, fala aí! Pergunta aí para mim que eu respondo! Agora! Pergunta se eu estou feliz! Caramba! Eu estou feliz para cacete! Estou muito feliz! Porque eu fiquei 3 anos trabalhando nessa arma aqui! Barata! Compacta! Forte para caramba! E ela vai ficar assim! Eu não vou me deixar mais nela! Eu montei ela para ser assim! Para ser assim! Ah, Cleberson! Eu posso colocar o cano raiado? Pode, meu amigo! Pode! Tira o cano liso e coloca o cano raiado! Cleberson! Eu posso colocar o cano de 20 polegadas? Pode, meu amigo! Pode colocar! Ah, mas você faz isso para mim? Não! Eu não faço! Eu vendo ela assim! Assim eu vendo ela! Ah, mas você podia fazer para mim? Não! Eu não faço! Porque eu fiz ela para ser assim! Nós desenvolvemos ela para ser assim! De transporte facinha de usar! Para levar na ceva! Levar no carro! Levar na moto! Na bicicleta! E ter força para cacete! E ter precisão para caramba! Ela foi feita para ser assim! Se você quer modificar! Pode modificar! Mas nós não fazemos isso! Porque se nós fizemos isso! O preço sobe! Tudo sobe! E eu não fiz para ela ser cara! Eu fiz para ela te atender nessas distâncias! 10, 15, 25 metros! 10, 15, 25 metros! Ela foi feita para isso! Não foi feito para ser que nem um americano! Ah, vou dar uma tira aqui! 280 metros! Não, não foi! Porra! Se fosse para a gente fazer para dar tira 280 metros! Eu ia cobrar 10 mil reais! Igual um americano cobra! Eu só estou desabafando! Porque tem umas perguntas que vêm aqui para mim! No privado! Que me enche o saco! Tá bom? Eu tenho um cara... Estou dando risada aqui! O cara veio me perguntar assim! O dia está assim! Não! Eu tenho uma ceva! Ela dá 80 metros! Porque o porco é brabo pra caramba! Não deixa ele chegar lá! Falei! Porra! Então não é uma ceva! 80 metros é você para tirar campo aberto! Você está lá assim! 80 metros! Ele queria a precisão de uma laranja de 80 metros! Com essa rama aqui! Falei! Ô meu amigo! Importa uma! Vai lá! Compre uma Pioneer! Que é o meu xodó! Que eu tenho vontade de ter uma Pioneer! Se alguém estiver aí me fale! Eu tenho vontade de ter uma Pioneer! Entendeu? Aí sim! Está lá! Porra! Campo aberto! Campo aberto! 80 metros de agrupamento de uma laranja! Porra! Até eu quero! Mas essa aqui não foi feita para isso! Bom pessoal! Se vocês não viram os vídeos! Volta lá no início! E vê os vídeos de precisão! E de impacto aqui! Da Elite 2 atirando flechas! Muito obrigado! E até a próxima! E esse vídeo foi só um vídeo de desabafo! E para mostrar para vocês! Que a bicha é forte pra cacete! Beleza? Muito obrigado! E até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.